Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite e se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal pra quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou o interlocutor das histórias enviadas para nós. Mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato Enfrentamos o lobisomem de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Olá anfitrião, me chamo Thiago e sou morador de Itaguaí, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O relato que vou contar aconteceu comigo e meu avô na parte mais rural de Itaguaí, em um bairro chamado Raiz da Serra, e já fazem alguns anos. Esse evento foi muito marcante pra nós dois, pois nunca passou por nossa cabeça que essas coisas poderiam existir. As pessoas estão tão preocupadas com as coisas do dia a dia, que não param pra pensar no que está oculto na escuridão. Eu e meu avô descobrimos isso da pior maneira possível. Enfim, vou contar o que aconteceu. Ainda hoje, aquela região tem bastante áreas isoladas, com poucas casas e muita mata em volta. Como é comum em bairros menores, onde a maioria das pessoas se conhecem, sempre tinha alguma fofoca de vizinho, e uma delas era sobre um homem que morava nas proximidades, que era bem estranho. Ele vivia recluso em uma casa aparentemente abandonada, distante das outras. Naquela situação, começaram a surgir histórias esquisitas, que esse sujeito havia sido amaldiçoado por uma cigana no centro do Rio de Janeiro. E por conta disso, em algumas madrugadas, diziam que ele se transformava em uma criatura horrível. Ao menos, foi o que me contaram na época. Mas como eu sabia que aquele pessoal adorava contar histórias, eu não levava nada daquilo a sério e até dava risada. Mas logo, eu iria descobrir que algumas histórias podem ser realmente reais. Então veio um dia comum, e era final de semana. Uma tarde nublada de sábado, o meu avô Humberto e eu decidimos visitar os seus pais, meus bisavós que moravam em Raiz da Serra. Já fazia um tempo que não íamos lá, e seria bom visitá-los. Então, pegamos o carro do meu avô, que era um corcel amarelo, e fomos até lá. Já na casa deles, foi tudo bem tranquilo. Meus bisavós estavam ótimos, e passamos um dia bem agradável. Entre conversas e risadas, nem vimos a hora passar. Foi aí que meu avô percebeu o tempo mudando no final da tarde. Em seguida, veio a noite com trovoadas e uma chuva forte se aproximando. Não demorou, e começou um temporal muito forte. Preocupado em ter que fazer o trajeto de volta na chuva, meu avô decidiu esperar mais um pouco pra ver se ela diminuía pra voltarmos pra casa em segurança. Na época, eu era adolescente, mas eu sabia que a minha mãe já estava bem preocupada. Com a chuva não dando trégua, tentamos sair, mas parte do trajeto já estava alagado. Pra não correr o risco de ficarmos parados no meio da estrada naquela tempestade, meu avô resolveu voltar e passarmos a noite na casa dos meus bisavós, e voltarmos na manhã seguinte com a água já baixa. Então foi isso que fizemos. Na casa dos meus bisavós, eu liguei para a minha mãe avisando que ficaria por lá e não teve problema. Um pouco mais tarde, quando eram umas 10 horas da noite, eu fui pegar um ar na varanda e observar o local. Então eu reparei que ao fundo ficava uma casa meio velha com uma aparência de abandonada. Então meu avô apareceu e apontou para aquela casa e falou que era ali que aquele tal homem estranho morava. Que falavam, será amaldiçoado. Na hora eu fiquei pensativo, imaginando como alguém conseguiria viver num lugar abandonado como aquele, em meio à escuridão e com aquela chuva forte. Em seguida minha bisavó chamou meu avô que entrou para ver o que ela queria, e eu fiquei mais um tempo lá fora. Foi nessa hora que eu comecei a ouvir uns latidos de cães e um barulho estranho vindo dos fundos do quintal onde ficava um pequeno galinheiro. Com a chuva forte e o céu fechado com as nuvens, estava bem escuro. Havia uma lâmpada na varanda, mas ela era fraca e a luz pegava só uma parte do quintal. Nisso meu bisavô apareceu para ver o que estava acontecendo e comentou que deveria ser algum bicho passando, e estava agitando os outros animais. Em seguida disse para eu entrar, pois já estava ficando tarde. Na hora eu estranhei a pressa dele em trancar tudo e ficar quieto sobre os seus animais que pareciam muito agitados lá fora. Mas obedeci e entrei. Mais tarde, já de madrugada, todos estavam deitados quando novamente começou a barulheira nos fundos da casa. Eu levantei e fui até a sala e vi todos com um ar preocupado e meio assustados com aquela barulheira do lado de fora. Os cães latiam e choravam, e dava para ouvir o som de algo batendo e quebrando algumas coisas no quintal e atacando outros animais. Eu vi o meu avô indo até a janela e fui atrás para ver, mas estava tudo muito escuro. Não dava para ver nada por conta da chuva e a escuridão que tomava conta do quintal. Então ele falou para eu ir pegar uma lanterna em um dos quartos enquanto ele iria até o carro que estava estacionado na frente da casa para pegar uma coisa que ele havia deixado no porta-luvas. Eu desci correndo com a lanterna na mão e o meu avô falou para os seus pais ficarem no quarto. Então ele e eu saímos pelos fundos para tentar espantar o que estava fazendo aquela bagunça no quintal. Eu fui iluminando o caminho e meu avô seguiu atento ao meu lado. Então ao chegarmos perto da cerca de divisa para o outro terreno ao lado ambos paramos e ficamos sem reação ao nos depararmos com uma cena de filme de horror. Alfitrião, a alguns metros da gente havia uma criatura medonha. Ela tinha pelos falhos que estavam encharcados pela chuva. As suas feições lembravam de um cachorro deformado e os seus olhos tinham uma luz avermelhada que se destacava com a luz da lanterna. Por conta dos seus pelos falhos, dava para ver parte da sua pele que parecia cheia de feridas como se fosse sarna. A fera tinha uma boca grande e com dentes que saltavam para fora e uma espuma escorrendo pela lateral. Era uma visão grotesca. Percebemos que os seus membros eram completamente desproporcionais ao corpo. Eu quase vomitei com o fedor que aquela coisa exalava parecendo carne podre. Aquela coisa, com certeza, não era um animal comum. A criatura urrava um som semelhante ao de um porco selvagem, mas também rosnava feito um cachorro, com ruivos curtos intercalados a outros ruídos. Quando eu apontei a lanterna na direção daquela coisa, deu a impressão que a luz forte acabou ofuscando e incomodando a criatura que parecia confusa, olhando para os lados e colocando a pata no rosto tentando evitar a luz. Então meu avô se aproximou e tocou no meu ombro pedindo para que eu me afastasse um pouco, mas mantivesse a luz no rosto da besta. Então eu vi ele puxar da calça nas costas um revólver calibre .38. Eu fiquei apavorado e mal consegui acreditar que aquilo estava acontecendo. Parecia um pesadelo acordado. Era tudo muito surreal para mim. Foi aí que meu avô engatilhou e o som fez a criatura se virar em nossa direção, mesmo com a luz o ofuscando. Ela foi se afastando em direção a cerca devagar, e foi naquela hora que ele deu dois disparos na fera, acertando em cheio. Alfitrião, a criatura soltou um berro de gelar a alma. Já ferida e meio cambaleando, ela pulou a cerca deixando um rastro vermelho na madeira e no mato em volta e sumiu no meio do matagal com aquela chuva forte. Eu e meu avô, encharcados, voltamos para dentro da casa e vimos meus bisavós olhando pela janela. Ao entrarmos, fomos falar com eles e não pareciam nada surpresos com aquela situação, mas ficaram aliviados por termos conseguido espantar a criatura. O meu avô ficou acordado vigiando a casa com a arma em punhos. Eu não consegui dormir naquela noite, então fiquei junto com o meu avô na sala até o dia seguinte. Um tempo depois desse ocorrido, após uma longa conversa, a minha família conseguiu convencer meus bisavós a se mudarem daquele lugar isolado e foram morar conosco em nossa casa. Eu, meu avô e mais uns ajudantes fomos buscar as coisas dos meus bisavós para a mudança. Então um vizinho deles apareceu para nos ajudar a carregar umas caixas. Durante uma conversa, ele contou que aquele estranho homem havia desaparecido da casa dos fundos e ninguém mais soube dele. Eu apenas olhei para o meu avô e ambos tivemos certeza que o que enfrentamos naquela madrugada era de fato um lobisomem. Bom, anfitrião, esse foi o relato que eu queria compartilhar. Pelo que sei, aquela casa continua abandonada até os dias de hoje, quase caindo aos pedaços. Os meus bisavós já são falecidos, mas eu ainda converso com meu avô sobre aquele ocorrido e temos certeza do que vimos. Naquela região, ainda existem alguns relatos de avistamentos de uma criatura estranha, que algumas pessoas afirmam ser sobrenatural. Eu não sei dizer se é a mesma criatura que vimos, mas não seria uma surpresa pois depois daquela madrugada eu só tenho mais certeza que existem coisas além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar pra casa o livro dos relatos da fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Gostaram desse relato da fera? Não esqueça, clique em curtir e compartilhe nas redes sociais. Assim, mais pessoas vão conhecer o canal e o canal vai crescer cada vez mais com a sua ajuda. E também comentem. É importante que vocês deixem os comentários, assim o YouTube vai mandar mais ainda as notificações pra vocês. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho pra receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.